Bom pessoal, é isso aí, trazendo mais um vídeo, mais um corte aqui pra vocês, Bolsonaro falando de como era o tratamento quando ele era o presidente, o tratamento dele nos outros países, porque a esquerda tenta vender algo que não existe, eles tentam vender uma coisa do ex-presidente que não existe, falar que o Brasil voltou ao normal, falar que o país estava numa decadência, que o Brasil não tinha negócio fechado, que isso, que aquilo, só que a gente não vê nada acontecer de bom agora, né? A gente via muita coisa acontecer, só que agora a gente não vê nada, não tem nada acontecendo. E ele vai dar aí a explicação, falar como que era o tratamento dele quando ele era o mandatário aí do Brasil, sem falar que o Barbudinho está louco pra sofrer sanção, e é de verdade, é louco pra sofrer mesmo, está sendo proposital. Tudo que ele está fazendo é pra sofrer isso, é proposital. Olha, eu sempre fui criticado, eu lembro na primeira vez que estive na ONU e a tradição do Brasil abrir a sessão, fizemos um pronunciamento completamente diferente dos presidentes que me antecederam, onde nós mostramos o que é o Brasil, uma verdade ali. Agora, o tratamento dos líderes mundiais para comigo era excepcional. Não é por mim apenas, é que o Brasil é um país de oportunidades. Por exemplo, o mundo árabe começou a se preocupar em garantir a sua segurança alimentar também de outros países, não apenas de um ou dois países. Então, quem não tinha comércio conosco, essas porteiras foram abertas, muito bem costuradas pela ministra Tereza Cristina, a ponto de me tratarem muito bem. Logicamente, o tratamento era tão bom que eu era convidado a comer camelo. Eu não sou muito enxergado, mas é a maneira que eles têm de demonstrar o carinho que tem com vocês, te tratando dessa maneira. Também o relacionamento com o Donald Trump foi excepcional. Por exemplo, num momento onde o aço podia entrar em crise no Brasil, não tivemos retaliação por parte dos americanos. Quando nós precisamos do Putin, da Rússia, para que não fosse cessado o fluxo de fertilizantes para o Brasil, eu fui muito bem recebido por ele, além do fertilizante que não sofreu solução de continuidade, também começamos a negociar a questão do diesel. E eu lembro quando ele pediu para mim também, naquela época, até falei com a Tereza Cristina que, vamos ver como a gente resolve esse assunto, ele pediu a importação de ovos do Brasil. Apesar de, segundo o Google aí, o pessoal pode ver, são 1.750 ovos por segundo o Brasil produz, a gente não sabia até que ponto. A Rússia, uma população praticamente metade da nossa, iria impactar o preço dos ovos aqui no Brasil. Então, tratamos essa questão de forma bastante boa para os dois lados. Também com o mundo europeu, nós demos mais um passo na questão do Mercosul, mas sabíamos, sempre soubemos que lá um só país pode vetar o Mercosul. Cheguei a discutir com o Paulo Guedes, iniciamos a conversa para nós sairmos do Mercosul, como o Uruguai basicamente faz, como alguns países furam essa bolha, e o Brasil faz vista grossa para isso, nesses comércios que eles assumem individualmente. Então, o tratamento pelo potencial mineral do Brasil, pelo potencial agrícola, pela sua vastidão aqui, que é a nossa biodiversidade, que o Marcos Pontes vinha conduzindo muito bem essa questão com Israel, com Coreia do Sul, com Japão. Então, por tudo isso, também pelo turismo do Brasil, o Gilson, que era o ministro do turismo nosso, conduziu muito bem essa questão também perante o mundo. O Brasil cresceu com o turismo, não colapsou mesmo com a pandemia. Ou seja, o mundo tem interesse em nós, não é em mim. E o interesse deles é manter um bom diálogo com qualquer presidente. Mas, infelizmente, esse último agora, que disse que ia resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia tomando cerveja, ele foi lá fora agora e fez uma coisa inacreditável. Esse ataque, que não tem adjetivo, contra o Estado de Israel, contra o povo judeu. E depois dobrou a poça logo em seguida ainda. Agora, ele que fala tanto que em paz, em humanismo, etc., não moveu uma palha para libertar os brasileiros aprisionados pelo Hamas. Como lá atrás também, ele tinha um contato muito forte com as Farc da Colômbia. E tivemos uma senadora nossa, a Ingrid Betancur, que ficou sequestrada, se não me engano, por oito anos. Tem que ser mais ou menos isso aí. Então, é uma pessoa que se alia a ditaduras. Eu fui proibido pelo TSE para associar o Lula a Maduro, da Venezuela, associá-lo a Ortega, da Nicarágua, entre outras ditaduras. Agora, o Estado DNA do Lula, esse tipo de gente ao seu lado. Como, por exemplo, sempre muito ligado a Fidel Castro, atualmente com o Dias Kellen, que é o ditador lá de Cuba. Então, esse carinho, essa aproximação, como, por exemplo, do Irã, faz parte aqui do DNA do atual mandatário do Brasil. E isso, cada vez mais, o mundo está enxergando que o Brasil, nessa política que vem adotando aqui, não é bom para as democracias do mundo todo. Presidente Bolsonaro, mais de 203 mil telas, acessos ao nosso programa nesse momento. São inúmeras pessoas querendo ouvi-lo. Carlo Cauti. Presidente, eu queria voltar à pergunta do Augusto também sobre a questão do Estado de Defesa, só para a gente entender melhor. Porque um dos pontos de acusação contra o senhor é o vídeo da reunião de gabinete do dia 5 de julho de 2022. Agora, a questão ali, meio à mente, outra reunião do dia 22 de abril de 2020, que também foi liberada pelo STF, logo no começo da pandemia, o senhor foi acusado naquela época de interferência na PF, de interferência na BIM, e, no final das contas, não houve nenhum tipo de consequência. Até o momento, pelo menos, passaram quatro anos, não aconteceu absolutamente nada. O senhor acha que, nesse caso, será parecido, esse caso de 2022, será parecido com o de 2020, ou seja, nenhum tipo de consequência? Mas a pergunta também, só para entender para o nosso público, por que vocês gravavam essa reunião de gabinete? Até porque vocês falavam de questões de segurança nacional nelas, né? Por que era gravada essa reunião? O que acontecia? A gente gravava, pegava recortes para utilizar na mídia sociais e destruía ali o chip. Depois do episódio de abril de 2020, onde o Moro falou que ali estava a prova de que eu interferia na PF, estava na minha frente o chip ali. E cada um deu uma ideia do que fazer. Alguém falou até, destrói. Falei, pô, cara, eu não vejo nada de mais ali, né? Tinha um item só, há alguns poucos segundos, que o Ministro Supremo, que determinou a abertura, ele manteve esse giro disso aí. Agora o resto, uns 30 palavrões ali, tá certo? E era do coração aquilo lá. E a partir daquele momento, depois foi divulgado, foi comprovado que não tinha nada ali, interferência na PF, e daquele momento para frente foi para não gravar mais nada. Bem, alguém gravou essa reunião de 2022, não sei quem foi, tem a menor ideia, e ela acabou se tornando pública. Agora, mesmo assim, eu não vejo, se você quiser me questionar, fique à vontade. Ninguém vai programar um golpe na frente de umas 30 pessoas, pelo menos, né? Discutindo vários assuntos naquele momento. Então, é mais uma forçação de barra. O que de grave eu falei ali, foi que não adianta a gente ter 70% dos vossos, que vão aparecer 49% nas urnas. Isso que eu falei ali, que poderia ser o mais grave, que eu falei, eu acho que foi uma... acertei sem querer eu para cá. O presidente, além da nossa audiência incrível nesse momento, também inúmeros, muitos comentários, cumprimentando o senhor, agradecendo a participação do senhor aqui hoje, nessa edição, que nós precisamos, aliás, fazer um intervalo rápido, de um compromisso com os nossos patrocinadores, peço que o presidente, para o senhor, qual a importância para o Brasil a presidência da Argentina agora ocupada por Milley e uma possível eleição novamente de Trump nos Estados Unidos? A Argentina é a melhor parceira nossa comercial aqui na América do Sul, né? E eu sempre digo, os vizinhos estando bem, ajudam a gente. E o Milley pegou a Argentina, economicamente falando, muito pior do que eu peguei o Brasil. E eu torço por ele. Quando eu estive na pós, ele foi convidado, foi muito bem tratado, me botou na linha de frente, como fosse um chefe-estado, conversei um pouco mais de 30 minutos com ele particular. Lógico que eu dei algumas sugestões para ele, né? E, obviamente, mas eu senti ele bastante preparado para assumir a presidência, né? E, no meu entender, ele está indo bem lá na Argentina, e espero que dê certo. Quanto ao presidente Trump, sempre gozei de um prestígio muito grande com ele, me tratou muito bem também em todos os momentos, tínhamos planejado muita coisa para o futuro dos nossos países, como, por exemplo, a questão do nióbio, né? Havia conversado, nós temos em Araxá, tem em Catalão e tem na região dos Seis Lagos, na Amazônia. Então, é uma possível exploração nessa outra área, com a participação deles, agregando mais valores para nós também, não entregarmos o produto apenas in natura, né? Até tem uma experiência que eu tive no Japão em 2019, e sabia que eles faziam bijuteria de nióbio. Então, nós acertamos, foi no meu quarto de hotel lá, um japonês, obviamente, abriu a mala dele e vi uma bijuteria muito bonita, muito bonita mesmo. Até comprei uma correntinha, paguei mil dólares, tá? E declarei aqui no Brasil, para o negro não me perturbar, paguei o extra aqui no Brasil, para mostrar aqui o que é o nióbio. E o mil dólares é mais caro que uma corrente de ouro. E de acordo com a têmpera, tem uma cor mais variada possível, muito bonita. E uma coisa que eu fiquei sabendo lá, me disseram que você pode ter alergia a ouro, ao nióbio você não tem. Então, mas isso é o que menos importa para a questão do nióbio. Tem aí utilidades fantásticas, mais variadas possíveis, juntamente com o grafeno. Então, esse estudo, essa conversa foi tida com ele. Logicamente, não seria o governo americano, as empresas americanas, mas precisava do respaldo dele, ter em vista o local onde você ia explorar isso daí. Também discutimos muitas outras coisas. Logicamente, nós concorremos nos comóis, alguma coisa com eles. A gente sabe como eles são protecionistas, o tocante é isso, né? Mas sobrava um espaço para a gente evoluir. Com a participação do Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia. O Marcos Pontes é uma pessoa que, você vê andando por aí, se você não conhecer, você não dá muito valor a ele, que é meio boa na chama, etc. Mas tem uma cabeça realmente fantástica. E a questão da Ciência e Tecnologia foi muito avante com ele, em especial com o Israel. Israel tinha acertado lá atrás com o Benjamin Netanyahu, mas via a pandemia não pudemos ir à frente. Queríamos, queríamos nós implantarmos aqui um projeto rondom com Israel. Porque lá nós fomos ver como é que funciona a piscicultura no deserto. A agricultura também que existe, eles garantem a segurança alimentar. Eles exportam uma parte para a Europa, mesmo com a precipitação pluviométrica ser abaixo do nosso sertão nordestino. O Marcos Pontes trouxe três máquinas para a água aqui no Brasil. O princípio é semelhante ao ar-condicionado, uma adaptadora a placas fotovoltaicas. De acordo com o local, aquele tamanho daquela máquina dava em média 300 litros de água por dia, a custo zero. Então, isso tudo estava no papel. Algumas coisas foram levadas avante, como a questão da água para o Nordeste, via essas máquinas. E, infelizmente, não houve a reeleção do Trump lá, muito questionada. E ato contínuo aconteceu a nossa aqui também. Então, a gente espera, eu torço pelo presidente Trump, que ele volte à presença, porque eu vejo ele como uma pessoa que ajuda o mundo. Enquanto ele foi presidente, você não viu conflitos no mundo. Foi se ele sair, pintou o Afeganistão, o Ramaz, até mesmo o Maduro quer fazer a gracinha com a Guiana. Logicamente, depois que descobriram ali na costa da Guiana e Suriname o equivalente a quase a nossa reserva de petróleo aqui no Brasil, aquilo, alguns países abrem os olhos para entrar nessa, se usufruir dessa riqueza. E o Maduro, que está ali do lado, ele sempre questionou, o seu povo também, vamos fazer justiça, sempre questionou dois terços da Guiana como sendo deles, fizeram um referendo, até teve uma nova marca de votar lá nos Estados Unidos, agora no papelzinho também, um voto eletrônico ali do lado, impresso eletrônico. E a gente não sabe se, porque a China, a Rússia, Cuba, está todo mundo dentro da Venezuela, que é o país que tem a maior reserva, já tem no momento a maior reserva de petróleo do mundo, seria gigante caso eles avançassem sobre a Guiana. Nós não queremos defender nenhum lado nem outro, deixa para uma arbitragem internacional. Mas, se ele quiser partir para uma aventura, ele sabe que quem está do lado dele e quem não está. então com o Trump não teríamos, no meu entender, problemas lá com a Belezela, com o senhor Maduro. Augusto Nunes. Presidente Nunes. Bom, pessoal, é isso aí, né? É o presidente onde passa, o ex-presidente onde passa, o passionado, e o que ganhou aonde passa, xingado, ex-comungado, não consegue andar nas ruas, não consegue andar, um não consegue andar nas ruas, porque o povo, é, fica em cima dele. O outro não consegue andar nas ruas, porque o povo, quer rasgar ele no dente, né? Fica, complicado, a gente, fica com a dúvida na cabeça, do que realmente, foi que aconteceu, ali em 2022, só que ninguém pode, é, falar nada sobre isso, né? Mas, que a dúvida fica, a gente não tem como não ficar, né? A gente fica, a gente, pô, o que aconteceu? Por que que um, tem que constranger servidor público, para, ir na reunião dele, e não vai, mesmo assim, não vai ninguém, e aí ele fica, sem graça, né? Falando que, da próxima vez, ele vai ter que fazer uma, uma divulgação melhor, divulgação, tem que divulgar, é sério, esse que está na tela de vocês aí, não precisa divulgar, né? É simplesmente, ele fala, ó, tal dia, ele só fala, ou então só sai, Bolsonaro vai viajar para, x lugar, gente, no outro dia, no aeroporto, não cabe de gente, para, excepcionar o homem, o outro, ele não pode nem falar, ele falar, que ele vai, em algum lugar, tal dia, no Brasil, se ele for, publicamente, passar por algum aeroporto, só vai escutar, ladrão, ex-presidiário, bandido, ele só vai escutar isso, e não vai ninguém lá ver ele, né? Esse, é o vencedor, é o que o povo fica, gente, como, como venceu, e por um, por esse motivo, essas maquininhas aí, não vai me ver, mas, nunca, nunca, que assim, não quero incentivar ninguém, né? Mas, se eu, sai da minha casa, enquanto, não tiver, ali, uma, transparência, né? Nessas, maquininhas aí, eu, sinceramente, não saio, porque, falar que o povo, não está com dúvida, é, é mentir, né? Tem muita gente, com dúvida, na cabeça ainda, sobre, o que realmente, foi que aconteceu, mas, quem sabe, um dia, né? Quem sabe, um dia, essa dúvida, será, sanada aí, na cabeça da gente, não, duvido, e nem acredito, mas, será que ganhou, será que não, será o que, que aconteceu, porque, essas pessoas, devem ser, umas pessoas, muito fechadas, né? O que eu, eu, até, por que, que eu acho, que dá, até para a gente, acreditar, porque, aquela pessoa, que ela não tem caráter, ela não vai, ela vai até mentir, não, ela vê ali, está dez pessoas, falando que votou, no, 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 não vai chegar ali, e falar, não, eu voltei no barbudinho, não vai, não vai, ela vai mentir, e aí, às vezes, pode ser isso que aconteceu também.